Vamos lá, turminha, iniciar mais um dia com a nossa aulinha? Vocês vão abrir para a professora na página 101, nessa página igual a que está aqui no quadro. O que vocês estão vendo aí? Isto, um livro de história. E o que será que tem nesse livro de história, entendeu? Lá, nós vamos aprender vários sentimentos. É uma historinha dos sentimentos. Então, será que essa história é legal? Sim, porque nós estamos trabalhando o nosso sentimento, como que a gente se expressa, quando a gente chora, quando a gente está feliz, quando a gente está alegre. Então, vamos observar nesse livro como será contada essa historinha. E aí, turminha do nível 1, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história? Professora Fugé, mas quem será que escreveu esse livro? Quem escreveu esse livro foi Todd Parr. Então, agora, vocês esperem sentadinhos aí. E vocês vão assistir e ouvir essa historinha. E depois nós vamos continuar a nossa atividade. Tá bom? Continue aí. O livro dos sentimentos de Todd Parr Às vezes eu fico meio bobo Às vezes eu fico com medo Às vezes dá vontade de plantar a badaneira Às vezes dá vontade de ler um livro embaixo das cobertas Às vezes eu me sinto sozinho Às vezes dá vontade de comemorar o meu aniversário Apesar de não ser hoje Às vezes eu me sinto corajoso Às vezes dá vontade de ficar na janela o dia todo Às vezes dá vontade de dançar Às vezes dá vontade de ficar de mãos dadas com um amigo Às vezes dá vontade de brincar na lama Às vezes eu acho que estou com dor de barriga Às vezes eu fico de mau humor Às vezes dá vontade de ficar na banheira o dia inteiro Às vezes dá vontade de ir acampar com o meu cachorro Às vezes dá vontade de chorar Em outras dá vontade de inventar alguma coisa diferente Às vezes dá vontade de gritar bem alto Às vezes dá vontade de gritar bem alto Às vezes dá vontade de gritar bem alto vontade de ficar todo arrumado ou de beijar um leão marinho você pode sentir vontade de fazer muitas coisas mas não guarde esse sentimento só para você compartilhe suas emoções com quem você ama com amor e aí turminha gostaram da história linda né ela fala sobre sentimentos eu adorei a história turminha agora eu vou ler um trechinho do livro pra vocês combinado acompanhe com o dedinho às vezes dá vontade de ficar de mãos natas com um amigo às vezes eu fico meio bobo neste momento nós iremos procurar as palavrinhas estáveis e circular no trecho que a professora maria leu pra vocês vamos com a gente agora meu nós iremos procurar a palavrinha vontade essa aqui ó que começa com a primeira letrinha mesmo isso a letrinha v e por último a letrinha e nível 1 aonde será que nós vamos encontrar essa palavrinha vamos procurar a primeira linha a ás vezes dá olha a letrinha v e será que a última letrinha é a letrinha e isso também é então é vou Votar de. Vamos circular essa palavrinha. Na primeira linha, procurem aí. Circularam? Agora, amigão, vamos procurar a palavrinha mãos. Essa daqui, mãos. Onde será que está essa palavrinha? Lá na segunda linha do texto, de mãos. Olha só, encontrei. Mãos começa com a letra M e termina com a letra S. Circulem essa palavrinha mãos. Circular? Muito bem. Agora, tem outra palavrinha. Amigos. Quando começa essa palavrinha? Qual a letrinha? A letrinha A. Ainda na segunda linha, de mãos dadas com a última palavrinha. Amigo. Termina com a letra O. Circulem essa palavrinha. Agora, na última linha, na terceira linha, vocês vão procurar a palavrinha bobo. Essa aqui. Alguém sabe me dizer qual é a primeira letrinha dessa palavra? Isso, muito bem. Isso, muito bem. A letrinha B. E termina com qual letra, galerinha? Isso, a letra O. Vamos então, acompanhe aqui a última linha. Às vezes, eu fico meio bobo. Encontramos. Vamos circular agora? E agora, turminha? Vamos dar continuidade à realização da nossa atividade? Na apostila, vocês vão realizar a leitura junto com a tia Rô. Vamos lá? Pense em uma palavra. E escreva para completar a frase. Assim como nós vimos na história. Às vezes, eu me sinto... E aí? Conta aí para a tia Rô. Como vocês se sentem às vezes? Às vezes, a gente pode se sentir triste, alegre, apaixonado. Agora, a professora Rogério vai perguntar para a tia Stéfani. Vem cá, tia Stéfani. Como você se sente às vezes? Às vezes, eu me sinto confiante. Agora, vai ser a vez da tia Maria. Cadê você, tia Maria? Aqui. Ah, achei que você não estava aqui perto de mim. Como vocês se sentem, tia Maria? Às vezes. Às vezes, eu me sinto... Espontada. Professora Rogério, agora é a sua vez. Como vocês se sentem? A gente vai ser que eu me tivesse, cadê? Eu me sinto... Deixa eu ver. Apaixonada por vocês, pela tia Maria, pela tia Stéfani, por todo mundo. Agora, é a sua vez. Lembrando, quando a gente for escrever as palavrinhas, nós temos que escrever com as letras menores. Porque tem um espaço no livro. E vocês têm que seguir a referência desse espaço. Em cima da linha e até no ponto final. Combinado? Lembrando que na aula remota, a professora irá perguntar para você qual foi a expressão ou como você se sente. Combinado, Lívia 1? Até daqui a pouquinho!